. Dá bença pra ela. A sensação! Esse é o peso que tem que ir. É. Eu sou Bianca de La Fence. E eu sou Rafa Chalhoub. Nós estamos… Dono Duro! Fala, meu irmão. Lourão da porra, cara. Ai, que fera! E olha onde a gente tá hoje, amiga. Eu achei a locação um pouco caída hoje. O que é isso aqui? A casa caiu. A casa caiu. Vimos para uma obra. Você já fez alguma obra? Já fez alguma reforma na sua vida? Que pergunta é essa? Olha isso aqui, gente. Dá uma olhada! Isso é arquiteto que fez. Andares. As pilastras na boca. Meu amor, caríssimo. Isso aqui é uma argamata que passa. É um gesso belíssimo. Muitas demãos, muitas demãos. Amiga, eu nunca construí nada na vida. Já destruí muitos lares. Famílias. Famílias, exatamente. Muitos pais de família que eu conheci na vida. Mas foi um passado meu que não acontece mais. Inclusive, isso aconteceu dentro de obras, que eu sei muito bem. É. Eu mudei, eu mudei. Esse espaço não é tão diferente assim pra gente. Só que a gente ocupou esse lugar de uma forma que nossos pais nos pergolheriam. É, eu já fui em obra antes, em canteiro de obra. Eu também. Fiz nada aqui em frente, mas… Fica pra lá. Não quero entrar nesse lugar. Tô até com medo de quem a gente vai encontrar aqui hoje. Vai que a gente já conhece a arte. Não, hoje eu sou empoderada, não gosto dessas coisas mais. E temos também o Paulo Biak, profissional da área. Tem um canal no YouTube, tô vendo aqui no Instagram. Onde ele mostra várias coisas que ele faz. Já reformou casas até de gente famosa, que eu fiquei sabendo. A nossa que é bom nada, né, Gata? Não recebi… Tem que ser famosa, né, pra depois ser famosa. Ah não, e uma coisa também que a gente tem que explicar, né. Antes que acusem a gente de plágio, a gente tem uma inspiração muito boa pra esse reality show, né. Vocês devem ter percebido, vocês aí que têm mais do quê de 100 anos. Nós estamos nos inspirando no The Simple Life de Paris Hilton e Nicole Richie. Paris Hilton, Nicole Richie. Desculpa, eu acho que a gente talvez confundiu um pouco aqui na… Dá licença, na narrativa. Toda loira tem sua morena, gata. Toda Beyoncé, sua Michelle… Então é Sheila Carvalho e Sheila Mello, vamos deixar você… Pode ser, pode ser, pode ser. Então tá bom. Cadê nosso jacaré? Então é isso. Não, mas também não dá pra gente reformar essa casa com esse lookinho aqui que a gente tá, né. Realmente. Vamos mudar esse lookinho. Eu queria entrar mais no clima. A gente também é fashion icon. É. Vamos servir moda? Tentando. Mas vamos, com certeza. Aguardem um minutinho que a gente já volta. Vamos aqui assim, ó. E uau! Agora sim, né, querida? Gente, eu tô mais que pronta. Mas você não vai se arrumar, não? Mas meia horinha, Bianca tá pronta. Eu sou prontíssima. Olha esse monumento. Arte é subjetivo, né, gente? Vamos começar, porque a obra não vai andar fácil não, meu amor. É o ponto de vista. Eu super te foda. Vai assim mesmo. Vamos! Tá o lacre, tá o lacre. Todo duro! Tchau! 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 Ah, não dá pra entrar assim. Não, bota isso aí. Paulo, fala pra mim, eu não tô tudo. Vamos, vamos. Eu tô tudo. Ah, que ódio. Homofóbica! Eu acertei. Eu achei o look do Rafa, assim, bem adequado. Achei legal, assim, teve a sinalização, né? Você precisa atravessar uma rua, uma luz bater e tal. Botona ali adequada. Agora, a da Bianca deixou um pouco a desejar, né? Foi meio difícil, assim, né? Eu acho que teve que colocar uma coisa um pouco mais adequada. Porque pra pisar na obra tem prego, tem parafuso solto. Tem tudo ali que você pode machucar o pé. Ó, gente, é o seguinte. O nome do cara é Vini, não vão esquecer o nome do cara. Isso é a principal coisa. Vini. Jorge. Não pode esquecer o nome do cara. Adoro Matheus. Não vai errar o nome. Não, mas a senhora, gente... Ó, vocês vão chegar pra ajudar a parada. Tá difícil. Cronograma atrasado. Mas aí é que pôr na linha, né? Eu acho engraçado. Agora jogaram a ajuda da gente a pomba. Vini. Com licença. Monge de mim atrapalhar. Porra, tá bem da chastral. Vamos acabar com essa porra. É vocês que vão quebrar tudo aqui? Olá, rapaz. Vem, seu Paulo. Com todo mundo. Tudo bem? Vini. Tudo bem? Mais um. Mais um pra dar sorte. Tudo bem, meu amor? Tudo bem? Tudo bom? Vini, trouxe uma força. Ei, trouxe uma força. Eita, uma obra atrasada. É, eu tô muito atrasado. É vocês que vão quebrar tudo isso aqui. Atrasou porque quis. Vini. Não, é dois meses pra terminar tudo isso. Eles tomam dois viados pra ajudar? Vai ter que ser um elenco da dia inteiro de viados pra fazer isso aqui. Mas a gente... Eu falava que vocês são muito fortes. Depende de qual tarefa. O que é isso? Porque é a cara que me conhece mesmo por outros motivos. Quais motivos? Da Vini. Vamos, Vini. Vini, isso aqui é o quê? Isso é seu, Vini? Tudo que toca o sol aqui. Você tem terra, você tem lotes. Isso aqui, ó, que é um bar. É um bar, vai ser um bar no futuro. No futuro, que hoje. Futuro próximo. Eu sou o Vinícius, sou designer de formação, sou músico e sou chefe de bar. E aí, decidi fazer um bar com os amigos e a gente tá reformando esse espaço. Esse espaço pra ser um espaço cultural. Tá, Vini, o que mais que a gente tem que fazer além disso? Vamos começar a quebrar esse forno aí. Só que assim, tem que quebrar tudo hoje. Mas vai ter ajuda? Alguém vai ajudar a gente? Os rapazes que estão ali? Olá! Seu Pereira aqui, ó. Eu achei que só eu tava vendo eles até agora. É assombração, que esse lugar é esquisito. Seu Pereira que vai ajudar vocês. Eu sempre sou uma pessoa otima, tá? Trabalho com a população, mas tem certas ocasiões que eu sou meio fechadão. É o meu jeito de falar, entendeu? E o meu jeito de agir. Mas gostei da apresentação. Seu Pereira sabe pegar uma marreta com ninguém. Seu Pereira, seu Pereira! Calma aí, seu Pereira. Que história é essa? Ei, meu amigo, tudo bem? Barreteiro, seu Pereira. Grande seu Pereira, dá bem sua barrela. Abençoe. Bruno e seu Pereira. Prazer, passa graça? É Bruno. O meu é Beyoncé. Coitado dela. Então, eu sou o Bruno. Tenho 33 anos. Sou hétero. Elas têm tudo pra ter uma boa desenvoltura aí na carreira, se elas quiserem, né? Não tem nada que o ser humano não possa aprender, né? Eu parto desse princípio. Eu comecei assim, então é uma premissa minha, inclusive. As pessoas que trabalham comigo, que eu posso ensinar o ensino. Sempre aprendo muito também. Também não chegar muito sol, estar muito perdida no ambiente. A gente vai aprender umas gírias, uma coisa pra enturmar com a galera. Produção. Exato. Oreia seca. Oreia seca. Oreia. Isso. Oreia. Oreia. Seca. Seca. O Zempick? Talvez quem sabe? Uma questãozinha. Uma pessoa magra, quem sabe? Cantoras de estetaneiro. Eu acho que a Oreia Seca, talvez, é uma pessoa meio burra, solta, letra. Não ouve muito bem, não ouve bem, não ouve bem. Ah, não pega de primeiro. Ah, não tem ofensa nenhuma, gente. Gente, pelo amor de Deus, a produção que tá enfiando a gente aqui, a gente tá com vocês. Eu não falo da Oreia do Corpo de Ninguém, gente. Eu não tenho esse costume. Não. Toda Oreia pode ser gordura, magra, o que ela quiser. Ela tem o lugar de fala dela. Gente, você tem quanto tempo de experiência com obras? Pererão. Com obras, eu tenho 25 anos. 20 anos, amiga. Eu tenho 17. E experiência com o viado, quantos anos? O viado, eu com experiência com o viado, tem a vida inteira. Ah, meu Deus! É uma vida inteira gritando, vira homem! Não. Pelo viado passar na rua. Eu tô encantado. Amei, Pererão. Amei, Bruno. Paulo, eu já tô pegando a antipatia. Mandando muito. É, tá gritando demais. Tá achando que ele é leico fixo. Mas eu fiquei surpresa. É a marreta aqui, ó. Se vocês quiserem. Já vai começar pela quebradeira? Vai quebrar, quebrar. É, vamos quebrar o forno, né? Ele pegou numa leveza, eu achei que era leve. Vai você, Ano. É, Mr. Gorda mesmo. Vai, Ano. Para que ela é tão padrão agora. Então o negócio é, é lá. Ó. Alguém ensina antes como é que dá essa marretada? É, alguém tem que dar uma marretada. É, por favor. Vamos falar para alguém experiente, dá uma marretada. Ensina para a gente a marretada do tolo. Dá aquela marretadinha básica para a gente sentir qual é. Seu pereira. Ai! Pereira! Meu fogato, Pereira! Pereira! Eita, Pereira. Isso é caro, viu, seu pereira, para você fazer isso? Não, e ele faz com uma frieza, vou olhar. Não, não tem nada. Pereira, me ensina aqui. Eu vou começar. Como é que segura a marrita, Pereira? Nossa, é caro muito delicado. Pereira, eu nunca vi um trabalho braçal e eu faço skincare. Acho que fazer muito calo. É? É, para se machucar com esses... Tem que tirar o anel? Mas é para deixar, deixar. É, se machucar, pauta, Pereira, imagina. Eu não vou ver esse tipo de amizade, Pereira. O programa é para isso, mostrar que a gente consegue ocupar espaço. Eu prefiro me modificar. Pereira, como é que dá essa marretada do Thor aqui? O Rafa, ele é mais... Tem mais pegada e tal, entendeu? Ele já chegou e já foi para cima, entendeu? E o personagem é uma pessoa muito legal, entendeu? A obra, ela é um pouco meio... Ela é arriscada, entendeu? Porque é muito perigosa a obra, entendeu? Às vezes você está quebrando uma parede, e de repente tem outra do lado, ela pode se machucar. Mas o IPI estava sob os... Com segurança e tal, entendeu? Vai, amiga! Olha lá! Ah! Isso! A sensação! Que delícia a adrenalina! Vou sair quebrando tudo aqui, ó! Porra! Gente, isso é muito gostoso! Quer saber também? Isso, amiga! Todo mundo que me machucou! Vai pra fora! Meu ex! É o seu momento! Meu outro ex! Aquele lá! O atual está traindo também, eu já li mensagem! Trocou! Filho da puta! Eu cansei um pouco o meu braço. Ah, deixa eu tentar. Vai você! Obrigado. Arde, né, bro? Porra! Nossa, está muito pesado isso aqui, meu Deus. Olha! Olha o bração do Tonhão! Mas a mãozinha dela. Não tem problema de quebrar minha unha. Tonhão. Você gostou da cor? Gostei. Amei. Gabriel! Jaime! Vai! Eu usei namorado. Mário aberto! Ai, aqui, ó. Ai, bicho! Ai! Tem que dar uma... Aqui, ó. Postura. É, cada arqueada do gato. Mas pega assim, ó. Tá, imagina que é um... Tá, aqui, gente. Um nano. Pá. Aqui, pá. Mas você está muito próximo da minha mão aqui. Não, é muito... E você tem que fazer o pêndulo. O pêndulo. Esse é o peso que tem que ir. Então, pra baixo. Solta pra baixo. É. Começa aqui. Não, aí não. Aqui, ó. Tá, e você vem. Ela está alisada. E... E... Dum! Ah, na pera! Pêndulo pra trás. Eu uso a própria força do negócio. É. Tá, então eu vou trocar de mão aqui, ó. Isso. Vê qual que é o seu braço. Ai... Ai... Sempre tem isso, né? Olha... Ela não consegue. Onde ela vai, ela causa. Não, eu não vou falar sobre isso ainda. Ah, eu acho que foi algo mais profissional, assim. Eu vi ali que teve um lance de ergonomia, né? Quando você pega, assim, por exemplo, num tronco, né? Se você vai pegar pra dar a marretada, é legal você ver, né? Essa diferença do peso, né? Então eu vi que ela tava pegando muito próximo ali da cabeça da marreta, né? Que daí eu acho que pega demais. Pegar mais no tronco, né? Eu acho que tudo tem uma técnica, né? Então a gente pode ensinar um pouco. Só quero dizer pros meus ex-namorados aí que eu citei, que são nomes de verdade. É. Que não dói mais, tá? Não dói mais. Eu citei, assim, só pra cena, porque eu sou atriz global, você sabe, né? Porra, amiga. Você namorou um Jaime? Eu nunca ia falar sobre isso. Eu achei que era piada. Namorou um Jaime? É melhor falar que era piada, né? Bicha, dá chance pra Jaime e dá limpo. Parceiro Jó. Ah! Calma, Bruno! Calma, Jó! A culpa não é minha! Bruno! 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 Você quer conversar? Você tá passando por algum problema aí, cara? Você tá tudo bem? Fala comigo! Tá tudo bacana, Bruno? Pota pra fora! É capitalismo o nome. Ah! Esse episódio é um acre! Porra, Bruno! Aqui, parceiro de obra! Ah, cara! Ele destrói e ele desconstrói. Quem não tem raiva hoje em dia, né? Tipo, quem não trabalha aí com... É isso, é. A giota na cola da gente, o aluguel atrasado, a conta no bar, gente que não paga e tal. E aí a gente se inspira nesse momento aí. Realmente, a parte de demolição, pra mim, é uma das partes que eu mais gosto. Então, eu me divirto bastante fazendo. É, eu acho que eu escolhi um time bom ali pra dar um gás aqui. Realmente, o cronograma tava apertado, assim, né? E o Vini já tinha reclamado. Eu achei que eles foram bem, assim. A Bianca, realmente... Depois que eu dei as instruções, ele lá foi firme. E o Rafa, eu acho que desempenhou bem, né? Assim, eu acho que foi super bom. Era o que a gente tinha que fazer. Quebramos e tá tudo bem. Eu tô surpreso também. Eu tô chocada, na verdade, com a demanda, né? Porque não é... Muita coisa! Quebrar forninho? O que é isso? Eu tô chocada. Achei que era decoração, não era, gente? Não, é. Eu tô mais acostumada com o design. A gente é viado, gente. A gente gosta de decorar, design, é com a gente. Mas eu achei tudo também. Também gostei muito. A galera é massa. Bem, isso aqui é uma marreta de... Marretar. Marretar. Colocar a piso. Tá de piso? É. Parece que é de carne, não é? É, pra piso. Entendeu? Você estica a massa. E aí vem com a cerâmica, coloca. Aí mais, fixa. Dá marretadinho. E ela é macia, né? Pra não quebrar. Os dois lados, tanto faz, você bater com esse lado de cá e com tanta certeza. Isso, aí você bate o mesmo com esse. Aí esse aqui, talvez pra ficar mais coisado, você vai e dá um... É, fica coisado importante. Essa aqui é pra massa, quando bater lá, ela se espalhar, entendeu? Isso aqui você dá uma... A garantia. É, aham. Beleza. Bacana, aqui é mais. Pronto. Eu não gosto... Ah, é, eu tô um pouco saciada. Aqui, ó, pintou... E aí, como é que tá aí embaixo, hein? Certas brincadeiras que eu não gosto. Eu acho que a gente tem o limite do morro pra isso. Pra gente não magoar outras pessoas. Por que a gente tá aqui com ele hoje, gente? Pra poder pintar a casa inteira, inclusive, o rodapé. Eu volto na diária de amanhã. É uma pessoa que tem a estatura baixa, mas um coração lindo. Não é? Não tem coração enorme, você viu, né? Tem coração bacana. Esse aqui é uma empenadeira de aço, entendeu? Ela é lisa, mas quando é pra colocar massa corrida, ela é lisa completa. Essa daqui, ela é lisa de um lado, mas ela é de colocar cerâmica. Porque você estica e passa e fica o dedo no chão. Talvez eu tô entendendo. Tá parecendo... Não, eu tô aqui tatuando assim, mas eu entendi. Eu entendi, chique. Ela deixa crespo. Ela deixa... Aí você puxa assim e depois... Passa ela, puxa. E depois vem com... Ah... Entendi. Pra ficar aquela forminha. Forminha. Pra que servem essas forminhas? É porque quando você coloca o piso, o piso dentro da forminha, ela abre e ela entra dentro do piso. Aí ela tem contato com o chão e a cerâmica, pra ninguém querer ir. Entendi. Essa parte lisa, precisa deixar a parede lisa. Lisa. Bom, o Pereira é um especialista ali na missão, né? Ele sabe fazer muito perfeitamente o que tem que ser feito. Então ele passou as instruções, eu acho que do jeitão dele, né? Mas muito assim, completo. Não, então vamos fazer. Vocês fazem primeiro uma pincela lá, só pra gente ver como... O que eu quero fazer no meu rosto? Eu tenho bastante base aqui. A massa tem que remolte na cara dela. Se quiser, a gente pode testar aqui. É duas de mão. É que essa aqui é meio... Duas! Esse produto é meio tóxico. Eu também sou, mas China, Popatien. Pergunta pra vocês, né? Ai, meu amor. É, quer falar com o Jaime? Não é com o celular. Aí aqui, gente, vai pegar a massa aqui, com a nossa espátula. Show! Show do pôr, menina. Nunca vi na minha vida, ajuda pra Deus? Não, eu tô chocado. Dá uma... É cremoso, né? Tem todo um... Tem cheiro? Deixa eu ver. Calma, quando vai, não faz, é sacanagem. Não, dá em ter nada. Por favor. Eu nem ia fazer nada, você que deu ideia. Tem não. Ah, tem um cheirinho leve, cheirinho leve. É uma coisinha de boa. É que tu vem aqui, ó. Vai no buraquinho da parede lá. E lá, pôr, bicho. Ó, e vem esticando ela. A ideia é deixar reto isso aqui. A ideia é deixar reto. Quantas demãos, mais ou menos, nessa parede pra ficar retinha? Acho que... Aí vai, né? Várias? O cara não aguenta nada. O cara hoje... Não. Então ninguém vai ganhar esse desafio, porque tá uma amostra. Vamos ver quem vai fazer melhor. É, primeiro você dá uma demão bem cheia nela, com bastante massa. Aí depois vai lixar. E aplicar a segunda demão. Show, então... Aí espera você cair e pinta. É, isso, isso. Pronto, esse pouquinho já dá pra você passar. Não, quero mais. Não tem que economizar, eu achei que gastar. Comprou, tem que gastar. Bora, aqui, ó. Vai. Isso. Vem, é que eu já tenho... Não, e aí ela passou por mim, já. Eu faço isso aqui no rosto, todos os dias, galera. Ela tem. É bobagem. É, mas já não sei. Isso aqui é o que? É o que? Fazer aqui, ó. Pode fazer. Bufo. Eu achei ruim. Tá passado? Tá. Olha, olha. Olha, que delícia fazer isso. Satisfatório. É terapêutico, né? Nossa, é muito bom. Olha, já tá retinho a parede. Ô, Bianca, é inclinar ela. É, dá uma inclin... Isso, a segura. A bom, o Dark aí, ó. Ah, é aqui? É. Ah, desculado. Desculado, desculado. Isso, aí, ó. Vai, olha. Ah, tá. Estou casada aqui. Isso. Mas aí, você tava ruim. Tá bom, agora tá ruim. Ó, vou só dar mais uma de mãozinha pra te ensinar a fazer. Tá, depois é a minha vez. Você é fraca de... Não sei como chama isso. Isso aqui é a minha parte. Faz uma bolinha também aí pra mostrar quem fez melhor. Isso. Aí, ó. Isso, pronto. Pelo amor de Deus. Eu já esqueci tudo. Eu sou canhota melhor com isso. É. É assim, né, Pereira? É. Pode passar mais? Pode. Chuta pro gal. Porra. Pia de retro, tá vendo? Qual lado que é o que passa? É o lado liso, é. Vira... Assim. É, esse lado liso. Aí passa... Aí tu tá passando pra fora, assim, ó. Aqui, desse jeito, tá pegando... É, se é canhota, aí tem que vir assim. Isso. Ah! Entendeu? Deixa ela andar meio... Eu fiz. Meio inclinadinha, assim. Assim. Não. Assim. Isso, isso, isso. Assim? Isso. E eu acho que eu coloquei um... Aí inclina ela um pouquinho, assim, ó. Assim? É, isso, isso. Mas pega mais massa. Então inclina mais ela pra pegar massa. É, né? Porque senão... Pode gastar, já foi pago. Já tá no orçamento. Vai sem dó, sem dó. Sem dó! Sem dó! Ah! Dória. Misera! Senta aqui. Transborda essa merda. Então vem aqui, eu quero pegar esse buraco aqui, ó. Não, é bem pra cá. É o contrário, é. Fiquei nervoso, é assim. Isso. Pronto. Ó, Pereira, fala comigo. Isso, isso. Ele tá aí, vai. Envelei, ó. Vai subindo. Isso. Vai subindo. Ó, subindo. Isso. Assim? Isso. Pra cima, pra cima. Como é que eu tô fazendo? Ó. Isso, vai. Isso, eu fiz bem, Pereira. Inclina, inclina. Inclina, que não dá ruim, não. Isso. Aí, ó. Passar manteiga no pão, Rafa. Que é a mesma coisa. Eu não como pão, não como carbo. Isso. Ah. Ó, essa parede aqui, ó. Ah. Pega daqui, ó. Deixa que você pede assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Assim? Aí, leva assim, ó. Ah, agora que eu entendi. E depois você vem de novo. Ela não, ela, ela é frágilzinha, Pereira. Ela não consegue esticar assim, não. É, né? Gente, eu fiz muito. Não, Pereira. É, né? É. Pereira aceita as coisas com o meu local. É, Pereira não tá de bola. Pereira não quer nada que ninguém mude, não. Pereira não tá tranquila. Pra mim, é isso. Acho que ele é da confecção, gente. A gente já viu. Quem fez melhor? Quem fez melhor? Quem fez melhor? Bom, gente, teve aqui, né? Eu acho que uma execução um pouco mais primorosa da Bianca. Não foi assim. É só assim. Mas não é justo. É porque a Bianca. Olha a cara dela. Bom, eu tô me sentindo assim. Já dizia o Pereira, né? É. Muito obrigada, gente. Eu queria ir no próximo desafio. Esse eu achei meio sem graça, Pereira. Vamos pro próximo. Pereira, bora. A Bianca, ela é muito estravertida. Ela é uma pessoa mais atirada e tal. Entendeu? Brincaiona, mas ela tem, assim, ela tem pegada, assim, pelas escolhas, entendeu? Tem um jeito maravilhoso de trabalhar. Ela sobrepassar, ela passava. Mas ela falou, não, Rafa, deixou muito buraco e muito só num lugar só. Ela achava que nunca ia, entendeu? Ia ficar só ali, mas ela deixou muito grosso e tal. Mas sempre tem um jeitinho, né? Mas a Bianca foi mais... É, tá. Pra quem nunca pegou aí nesse serviço pra fazer, tá indo bem até. A Bianca desenvolveu bem aqui. Ela foi... Pegou mais a manha de trabalhar com a ferramenta, né? E esticando bem a massa, assim. A Bianca foi perfeita. Eu achei na missão, assim, completou ali, colocou a massa certinho. Já o Rafa deu uma penada, né? Não inclinou a empenadeira do jeito certo e sofreu. Ai, gente, era de se esperar, né? Olha isso aqui, pelo amor de Deus. São quilos e quilos de argamassa. São 10 anos passando isso na cara. Se não souber fazer uma parede, gente. Eu não sei fazer nada. Então, gente. Aí aqui é o seguinte. Essa parte mais bruteza também do serviço. A gente vai arrancar esse azulejo aqui. Aí aqui é o seguinte, gente. Você vai aqui no cantinho aqui, já tá meio quebrado aqui, ó. E vai quebrando. Menino! Tá! Pensa no ex e Tom e Marreta. Não é isso. Ai! Ai! Não tem muito segredo, não. A gente é só... Ai! Eu senti que é uma coisa... Será que é um xingamento? Tá com um cara de xingamento, jirica. Olha lá, jiricó! É, ah, é só jirica. É, jirica, uma coisa meio... Ah, uma coisa meio... Hum... Uma coisa meio perereca, jirica. Uma coisa... Lábios. Perereca? Eu penso em lábios. Não, jirica eu tô pensando que é tipo assim... Uma coisa... Fui, hein? Ficou uma jirica isso aqui, ficou mal feito. Que é a mesma coisa também, carrinho de mão. Lábios. Carrinho de mão, mal feito. Lábios. Carrinho de mão, lábios. Carrinho de mão? Lábios secos, da orelha seca. Temos uma drag ainda. E vamos nessa. A peruca dela tá apertada, vai. Bora. Tá certo, gente? Não? É ao contrário. É ao contrário. Ah, tá tão bonitinho assim. Esteticamente, assim. Eu achei que era assim. Não querendo entrar na profissão dos outros. Longe de mim. Tudo bem, todo mundo pensa nessa parte. Ah, não. Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Bora. Calma aí, amiga. Pior que eu não pensei atenção em nada, eu não sei como que foi. A gente vai fazer. Eu tava perdido nos olhos de Bruno. Pronto, foi. Pego aqui. Você lembra o nome disso aqui? Marreta? Não. É isso. Espera, vou tentar ver se a gente descobriu. Agora vou cá, menina. Então, eu acho que onde a gente vai, a gente leva o viado. A gente tem uma influência mesmo. Eu achava que isso era a teoria. Aqui, ó. Bacana. Vamos trabalhar agora. Ah, claro. Olha eu fazendo. Aqui, ó. Ah, ah, ah. Vocês esqueceram que vocês já fizeram. Olha o que engraçado. Olha o que engraçado. Olha o que engraçado. Espera aí. Nós vamos fazer. Vai resolver vocês dois. Depois, o problema é seu. Não paga no leite não, viu? É assim? Vai. Vai, vai, vai. Tô com o beijo de batalha. Mais inclinado. Aí. Vai, vai, amiga. Ah! De preferência, sem jogar em cima de você mesmo. Tá. Continuar esse ritmo até domingo termina isso aqui. Oh, meu amor. Sem gracinha, com o beijão de sonho. Só pega fácil, né? Ah, minha filha. Deu uma vareja daqui a pouco. Espera aí. Tá pegando a câmera, tá? Quero que mostre pro meu pai. É. Pelo menos uma vez na vida tem que ter orgulho. Tem que ter macho. Será? Meu filho é muito macho. Vandeira. Tem que chorar. Tem que chorar. Meu pai falando pros amigos dele. Meu filho é macho. Olha aqui o vídeo. Aí o amigo vai ver. O cu de fora e meter no marrinha. Qual que é teu filho? O cocaão dos dois. O Bruno? O Bruno? Não. Essa é a Loura. É o Paulo? É o Lourão. Meu pai também não me ama. A comunidade se apoia. A comunidade se apoia. Bora. É pelo seu pai. Vai. Desconta. Essa é pelo seu pai. Porra! Ah! Saber que eu reparei. A cústica aqui é ótima, né? If I should stay, I will always be in your way. So I'll go, but I know, I'll think of you every step of the way. And I will always love you, I will always love you. Eu não presto pra isso, não. O meu não sai nenhum. É porque você é mais fininho, né? Quer trocar? Vou te mostrar aqui que o problema não é isso, tá? Aqui, o seu encaixa direitinho. Amiga, o problema é esse. Na vida. Aqui, ó. Tá vendo? Não arrependia. Ai! A drag machucou! Olha, o Paulo trouxe a Bianca e o Rafa, eu achei que os trajes não eram de obra, mas eles, elas e eles se empenharam. Tá bom. Bastante. Tô feliz com isso. Tem que quebrar muita coisa ainda. Mas tá andando. Isso, dois meses a gente termina tudo. Tá bom. Galera, essa é… Eu tô tentando falar sem rir. Não que eu esteja feliz que ela machucou, mas vai trazer uma mensagem. A importância de ter EPI, equipamento… De piranha? Como é que é? De piranha. De piranha e paciente. De paciente. É, é importante ter. Porque senão machuca. E aí vai ficar agora inventando moda. Vai cancelar a diária de amanhã. Não vou fazer mais nada, não vou. Eu já conheço aqui, eu conheço o meu gado. Mas eu adorei essa função. Gado não. Pode ser piranha. Sempre piranha. Gado jamais. Essa função eu achei tudo e eu faria mais, se deve. Esse momento aqui é um momento muito clássico, né? A de calça. Na obra, né? Parar pra comer. A melhor parte. Ó, de frente ao ator, a docibilidade e o profissional. E o modelo. E o modelo. Grande asso esse episódio. Gente… Tá bom papo, né? Pega a sua e passa pro colega, eu tô passando mal. Agora eu entendo que o povo fala… Ah, prato de pedreiro. Disse que essa aqui é completinha, viu? Vamos ver se vocês aprovam. Vamos, vamos. É de coração. É de coração. É de coração. É pifão. É pifão. Eita, conta pra gente como é que vocês descobriram a paixão. Se é que tem paixão, tem paixão? Pela obra, pelo trabalho. Pela arte. Pela arte. Paixão é por tomar uma água de coco na praia, né? É um convite, Bruno. Sempre. É, mas você gosta de trabalhar? Ah, não tem outro jeito, né? É, é isso aí. É, é isso aí. Diga a mesma coisa. Mas é gostoso, sim. É melhor que ficar no escritório. Ah, ele me falou. Prefiro. Eita, que delícia. Conta pra gente, assim, a parte… Que a galera que os patrões geralmente abusam da paciência de vocês… Sabe assim… Para dar um escroto. É, que chega mandando. O que geralmente eles falam, assim, sabe? Assim, a minha preocupação maior é quando eu perguntei a isso, eu tenho que ser responsável por ele, entendeu? Aham. Sim. E às vezes, eu tô com um… Às vezes… Às vezes eu tenho… Tenho duas, três pessoas que trabalham comigo e tal, eu deixo a pessoa… Mas tem engenheiro, arquiteto, que eu tenho que estar presente ali. Sim. Mas se eu tô apresentando uma pessoa da minha confiança, eu podia sair um pouco, mas eles acham que eu tenho que estar ali… Tem que estar ali o tempo inteiro. Sempre, o tempo todo. Eles não confiam. Não confiam. Oxi… Bombagem, né? Porque se você chamou, é uma pessoa que você confia. Já aconteceu bastante comigo. Sempre acontece. Que antipatia… E ali, tem coisa que tem hora que é obrigado… Eu não sou essa pessoa de chamar muito… Eu não gosto se a pessoa me chama atenção, mas também não respondo. Mas tem hora que o saco tá tão cheio que eu falo… Ah, meu amigo, você acha que não tá legal pra você? Procura outro. É, sai doida. Vamos sentar e acertar o que eu fiz? Acabou. E é o que eu falo pra ela sempre, sabe? Eu tô falando várias vezes pra ela não. Sai doida. Ela tem isso. Ela tem um pavio curto. Eu tenho mesmo. Você merece também. Mas é importante mesmo. A gente é responsável pelo que a gente faz. A gente é adulto. Por que cobrar essa questão? Eu? A gente sabe que para. E você chamou porque confia, né? Se não confia, não tem que chamar. Exatamente. E qual que é a melhor parte, gente, do trabalho de vocês? Quando você ver a coisa bem feita, é uma satisfação, né? Não só pelo dinheiro, também pelo dinheiro. Que é bom. Mas quando você ver uma coisa bem feita, o cliente satisfeito, isso aí é a coisa melhor que tem, né? A hora do Pix, né? A hora do Pix. A hora do Pix é óbvio. A hora do Pix é óbvio. Xuxu, beleza. A notificação subindo. Uma coisa muito importante. O dinheiro não é tudo na nossa vida, na verdade. Ele não traz felicidade. É. Ele ajuda nas partes melhor, entendeu? Mas assim, o certo mesmo é você estar trabalhando. Lógico que no final tem que sair alguma coisa, né? É uma troca, né? Mas o importante é você terminar uma obra, o que você quiser fazer e deixar a pessoa contente. Mas, por exemplo, assim, você acha que a Vini aprovou o nosso trabalho aqui hoje? Ah, acho que sim, acho que sim. A gente não entregou, né? Não tem como, né? Não tem como entregar. Os azulejos estão fora da parede. Se for tirar da forma correta, aí… O importante é ele não estar lá. Exatamente. Estão alguns lá, mas é porque vocês brigaram. Então a gente tentou manter o equilíbrio. Vamos agradar todo mundo. É, peraí. Mas assim, eu posso falar, eu achei a experiência… Realmente, vocês trabalham muito. Muito. É muito cansativo. Eu imagino como deve ser, tipo assim, fazer isso durante a semana inteira. Então realmente, assim, são trabalhadores que merecem muito respeito mesmo. Porque, é galera, tem que ter uma base, tem que ter uma estrutura Tem que ter proteção, inclusive. Sim, sim. E tudo isso tem um custo. E tudo isso tem um custo. E todo mundo no final do dia quer receber sua casinha linda. Então a gente tem que realmente valorizar quem tá ali Fazendo ela ficar de pé, ficar bonita e ficar segura. Então realmente, eu estou chocado. Estou completamente dolorido. Eu também. Adoraria um tablet. Já treinei hoje, já treinamos. É, no final do dia é um aí pra dentro. E aí, o fisco de pedreiro velho. A creatina. Mas realmente, parabéns, assim, pela garra mesmo de trabalhar com isso. E esse respeito é um respeito não só na troca pessoal Mas um respeito, como eu disse, na parte financeira também. Porque deve ter muita gente querendo barachear o trabalho de vocês. É um trabalho que tem um custo do começo ao fim. E o custo da saúde de vocês também, né. Porque pegar, apesar dos dias que vocês pegam todos os dias tem um custo pro corpo de vocês também, é um cansaço que se repete diariamente. E isso tem um valor. Então, que as pessoas aprendam a respeitar vocês de igual como seres humanos e também profissionais. Parabéns pelo trabalho de vocês e muito obrigada. Uau! Obrigado, gente. Obrigado pelas palavras de vocês. É muito recíproco. Obrigado, Paulo, também. Obrigado, todo mundo. Obrigado, Paulo. Hoje também, realmente, foi um dia muito divertido pra gente. A gente aprendeu muita coisa e... Voltaremos? Não. Mas vocês estão nas minhas orações. É, obrigada. Felicidades. Manda um vídeo pra eles e deseja um share. Um conto de três stories, é isso? Tá ótimo. Um beijo! Um beijo! Nossa, promete que a gente nunca mais volta aqui? Prometo. Você sabe dirigir? Não. Você não sabe? Eu não. Bom, vamos pedir um Uber, então, né? Bora lá de pico. Ah. Menina, é o Paulo, hein? Tá querendo. Olha, com toda a respeito. Ó, de prazer. Ele tá querendo. Como é que eu não quer também? Eu. Cavalona, 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 Cavalona. Eu tenho um corpão, é tudo de pau. Eu tenho um corpão, não me olha não. Eu tenho um corpão.